Do P1 no semestre passado, que eu sei que não viu a linguagem Java ainda. Já viu Java? Tem alguém aí que já viu a linguagem Java? Beleza, Felipe. Olha só. Eu vou trazer para vocês aqui essa linguagem Kotlin, né? Vou mostrar um pouquinho a vocês ela hoje. E vou fazer uma comparação massiva dela com Java. Ok? Porque ela é um dos pilares hoje para tentar substituir a linguagem Java em alguns pontos. Não que totalmente, porque Java não vai sair assim e não vai sair do mercado. Mas em algumas aplicações você pode substituir o Kotlin pelo Java. E a programação fica bem mais reativa e bem mais tranquila de você fazer algumas coisas. Então, eu vou mostrar a vocês aí como fazer isso e que vocês entendam bem como funciona essa linguagem aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu só expandir aqui. Pronto. Ok. Todo mundo enxergando o slide aí? Show de bola. Lembrando que vai ser bem prático, ok, pessoal? Então, eu estou trazendo para vocês os slides, mas a gente também vai abrir aqui o Eclipse e a gente vai trabalhar um pouquinho na prática com essa linguagem. Então, vamos só entender aqui como é que ela foi trabalhada. Então, a linguagem Kotlin, pessoal, hoje ela é muito usada no mercado. Se você for observar o mercado hoje de aplicações móveis, de aplicações back-end, e que vocês já ouviram falar aí durante o semestre, vocês vão ver que a linguagem Kotlin ganhou uma grande notariedade aí por parte dos desenvolvedores. Então, qual é o histórico, né? A linguagem foi criada pela JetBrains. Então, a JetBrains é uma empresa que é muito conhecida pelas suas IDEs. Então, se você for observar, IDEs como PHP Storm, IntelliJ, Android Studio, que são IDEs que trabalham, por exemplo, com PHP, com Java, com sistemas Android, elas começaram a criar uma linguagem em 2011, ok? Então, eles começaram a pensar numa linguagem que pegasse o melhor de várias linguagens que tem hoje no mercado. Então, o legal das linguagens de hoje é isso. É que quem está desenvolvendo está pensando em pegar o melhor, né? O melhor de cada parte da linguagem e tentar criar uma linguagem mais atualizada. No entanto, o lançamento dela, o primeiro lançamento estável foi em 2016. Então, vejam, é uma linguagem nova, né? Se a gente está em 2020, tem quatro anos aí que a linguagem está sendo utilizada. E ela foi colocada, que a gente vai ver mais na frente, com uma linguagem do Android, né? Programação nativa para celular Android, em 2017. Então, se você for observar, é uma linguagem muito, muito atualizada, muito nova. E é bem interessante de se trabalhar com ela. O Kotlin, ele possui 100% de interoperabilidade com a linguagem Java, pessoal. Então, a gente vai ver que ela trabalha em cima da máquina virtual, né? O Java, ele é portável hoje. Ele é portável em multiplataforma. Ele roda tanto no Windows, no Mac, no iOS, no Android. Mas, com o Kotlin, eu consigo também pegar toda essa interoperabilidade, toda essa parte de multiplataforma do Java, porque a gente vai ver que o Kotlin, ele roda em cima da JVM, ou seja, da máquina virtual Java. Beleza? E, como eu falei a vocês, em 2017, o Kotlin se tornou a linguagem oficial da plataforma Android. Então, a gente está trabalhando com uma linguagem aí que é uma criança ainda, né? Um bebê. Uma linguagem atualizada, nova, que é bem tranquila de se trabalhar. Eu vou mostrar a vocês isso aí. Ela é multiplataforma, como eu já falei a vocês. Você pode trabalhar tanto no Windows, no Mac, como no Linux. E ela tem algumas características interessantes. Quando a gente pensa em programação, pessoal, isso é uma coisa que eu trago para vocês, é o seguinte. A gente, quando pensa em programação, a gente pensa em três paradigmas principais. O paradigma imperativo, onde é o paradigma onde você programa com linguagens como C, Pascal, linguagens mais antigas. Tem um paradigma orientado ao objeto. O imperativo, você dá ordens, dá comandos, né? É da onde vem a estrutura if, for, while, do while, arrays. Então, você aprende tudo isso aí no paradigma imperativo. Quando entra o paradigma orientado ao objeto, você começa a trabalhar com uma abstração maior, tentando representar cada elemento do seu sistema como um objeto, que tem características e ações. E quando você vai para um paradigma funcional, você vem para as linguagens, o que as linguagens estão tentando fazer hoje em dia. que é tentar melhorar a performance das aplicações, fazendo com que uma grande quantidade de pessoas consigam usar com tranquilidade aquela aplicação. Então, no Kotlin, você consegue programar nesses três paradigmas, né? Paradigma, eu gosto de dizer, que é a forma de pensar. Então, eu, quando vou resolver um problema, no paradigma imperativo, eu tenho estruturas chaves, como variáveis, estrutura de repetição, operadores, estruturas condicionais, vetores e funções. Quando eu entro na orientação ao objeto, eu trago o paradigma imperativo, ou seja, eu trago tudo isso, estrutura de repetição, estrutura condicional, variáveis, mas incremento outras coisas, que é a parte de classe, objeto, modificadores de acesso. Então, por isso que é importante a gente crescer nessa construção da programação, porque tudo isso vai nos dando mais recursos, né? Para criar programas melhores. E o legal é que o Kotlin, ele traz esses três paradigmas para vocês. Então, vocês, hoje a gente vai ver, claro que, como eu falei a vocês, né? Vai ser uma aula, vai ser um momento bem, bem esquenta mesmo, né? Como o próprio evento, vai ser bem para esquentar vocês aí nessa primeira parte em programação. Então, vai ser uma palestra aqui, onde eu vou tentar trazer para vocês muita parte prática e fazer comparações diretas com Java para vocês verem a melhoria do Kotlin. Ele compila para a JVM, ok? Então, a gente vai ver que a JVM é uma base que vai executar nossos códigos. Então, a JVM vai ficar interpretando o código que você cria para o sistema operacional que você está desenvolvendo. Então, isso é muito legal, porque ele não precisou criar uma arquitetura nova. Ele usa a própria JVM do Java para se manter multiplataforma. E também, uma coisa que eu achei bem interessante nessa linguagem é que você pode programar para ela e converter em JavaScript automaticamente. Então, ela também faz com que você tenha recursos de JavaScript mais facilmente pela linguagem Kotlin. Então, é uma linguagem que promete, né? Ela ainda é bem nova, mas é que ela promete bastante. Hoje, ela já é a linguagem oficial do Android. Eu vou mostrar a vocês aqui três momentos que vai ser um momento imperativo, né? Onde a gente vai programar de forma imperativa, um momento orientado a objeto, tudo muito básico para vocês só pegarem a ideia. E também eu vou mostrar um momento para vocês aqui de Android. Então, eu vou abrir aqui o Android. A gente vai ver algumas coisas que são construídas a partir do Kotlin com o Android e a comparação com o Java. E, mesmo sendo tão nova, ela já é popular na indústria. Então, se a gente pegar aí aplicações que usam ela no back-end, a gente tem aí o Twitter, o Reddit, o Pinterest, o Uber, né? O Cursero, o Evernote, o Slack, o Trello. Então, eu trouxe aí nomes grandes na indústria para mostrar a vocês que é uma linguagem que está sendo muito utilizada por facilitar e tirar uma palavrinha que eu vou falar aqui a vocês agora, né? Quem não pagou o Java vai pagar esse semestre, vai estudar, na verdade, esse semestre, a linguagem. E a gente diz que o Java é muito verboso. A gente escreve muito para fazer determinada aplicação. Entenda, pessoal. Eu não estou aqui criticando o Java porque eu sou um amante da linguagem Java também. Mas eu estou dizendo que a linguagem Java está em alta ainda no mercado, né? Porque tem muitos sistemas que usam ela. É uma linguagem em evolução. A gente já está na versão 15 da linguagem. Mas é uma linguagem que tem uma certa idade, né? É uma linguagem que está ficando velha. Então, assim, não quer dizer que está ficando ruim, mas é que ela está ficando com algumas características mais antigas e as linguagens novas estão pegando características mais atualizadas. Beleza? Então, vamos lá. Antes de entrar nesse processo de compilação aqui, interpretação que eu queria mostrar a vocês, eu acho que a maioria de vocês aí já pagaram Python, não é isso? Python? Acho que a maioria de vocês. Pronto. Então, Kotlin, é como eu disse a vocês, ele traz características muito importantes de cada uma dessas linguagens. Então, eu vou mostrar a coisa aqui de Python, eu vou mostrar a coisa aqui de C Sharp, de Java. Então, ele é tipo uma programação híbrida, né? Ele vai lá em várias linguagens, vai pegando o que é mais importante de cada uma delas e vai colocando em uma só para ficar fácil de você construir a sua aplicação. Então, vamos voltar aqui. Como é o processo de compilação e interpretação do Kotlin? Bem, se a gente for pegar uma linguagem mais antiga, a gente programa, né? Se eu for pegar o C, por exemplo, a gente programa na linguagem C, ele passa por uma compilação e gera o executável. Isso no Windows. Se eu for para o Mac, eu vou lá, crio o meu código fonte no Mac, e ele gera lá o executável do Mac. Então, veja, o C, uma linguagem mais antiga, ela não tem a ideia de multiplataforma, né? Porque para cada plataforma que eu for desenvolver, eu preciso gerar o executável daquela plataforma. Já as linguagens atuais, Java, Python, C Sharp, muitas linguagens hoje, elas usam o quê? Elas usam a parte de compilação e interpretação para que ela se torne multiplataforma. Então, por exemplo, no Java, eu posso lá criar uma classe Java, um arquivo Java, né? .java. No caso, no Python, é o .py, né? E você vai lá e cria o arquivo. É aqui que você vai criar, fazer a sua programação. Então, é aqui que você vai criar o seu código. No Kotlin, é a mesma coisa. Eu vou lá, crio um arquivo com extensão KT, e é lá que eu vou criar o meu código. Beleza? Então, veja que aqui a gente tem similaridades. O que muda é a extensão do arquivo. Depois, eu passo para o compilador Java. Então, o que o compilador Java vai fazer? Ele vai pegar essa classe Java que eu criei e vai gerar um código binário. Ou seja, um código que a máquina virtual vai entender. Então, esse código binário vai ser gerado por um compilador Java. Então, eu coloco essa informação lá no compilador e o compilador gera esses bytecodes. No Kotlin, acontece a mesma coisa. Eu passo a classe Kotlin para dentro do compilador Kotlin e ele vai gerar os bytecodes. Então, eu tenho os bytecodes gerados pelo compilador Java que tem os bytecodes gerados pelo Kotlin. Só que qual é a grande sacada da ideia de portabilidade ou multiplataforma? Qual é a sacada, né? A sacada é o seguinte. Esses bytecodes o Windows não conhece. O Mac não conhece. O Linux não conhece. Mas quem é que conhece e entende esses bytecodes que foram gerados pelos compiladores? É a máquina virtual. Ok? Então, a máquina virtual Java, a gente pode dizer que é uma simulação de SO, de sistema operacional, que você vai fazer o download dela para a sua plataforma. Então, eu tenho o Windows. Então, eu faço o download da máquina virtual Java, instalo na minha máquina e essa máquina virtual vai interpretar esses bytecodes. Só que eu posso criar esses bytecodes tanto no Windows, como no Mac, como no Linux e a minha JVM do Mac, do Linux ou do Windows vai interpretar essas informações. Então, o Kotlin usa essa ideia também. Ou seja, eu não precisei criar uma nova máquina virtual. Eu uso a que já existia, que no caso é a do Java. E essa foi a grande sacada da JetBrains, né? Usar a JVM para tornar a linguagem dela múltipla plataforma. Mas aí você pode pensar, né, professor? Mas quem criou a JVM? Não é algo particular? Ou seja, não teria que pagar para usar a JVM? Isso é que é interessante. Hoje, quem é proprietária das tecnologias Java é a Oracle. Então, a Oracle, ela hoje atualiza o Java SE. Que é a versão padrão do Java. Só que na época que a JVM foi criada, a SAM que controlava isso. Então, dessa forma, a SAM deixou open source. Então, qualquer um pode criar uma linguagem que pode ser interpretada por essa máquina virtual. Beleza? E a máquina virtual vai estar ligada diretamente com os sistemas operacionais. Então, a única coisa que eu preciso baixar específico para cada SEO é a máquina virtual. A máquina virtual. E a máquina virtual vai interpretar tanto os bytecodes Java como o bytecode Kotlin em qualquer sistema operacional. Beleza? Da mesma coisa... Aí aqui eu tenho o processo de compilação, né? O arquivo passa pelo compilador e gera os bytecodes. E esse processo de interpretação aqui é a JVM entendendo os bytecodes e ir passando para o sistema operacional. Por que eu quis mostrar isso? Para vocês verem que o que vai mudar aqui é só o processo de programação. Cada sintaxe aqui muda. A sintaxe da linguagem. Mas... A forma de interpretar para cada sistema operacional é o mesmo. Bem... No Android, no caso do sistema operacional Android, que é para celular, acontece a mesma coisa. Eu tenho o Java Kotlin, o compilador, os bytecodes. Só que o que muda é que no Kotlin eu não uso o JVM. Eu uso o compilador DEX e uso a máquina virtual ART. No caso, eu vou codificar os mesmos códigos aqui com sintaxe diferente. E o que vai mudar é a máquina virtual que vai interpretar esses códigos para o sistema operacional Android. Por quê? Porque já são outras bibliotecas, já é um outro sistema. E no Android eu preciso deixar o código mais performático. Melhor em performance para rodar dentro de um dispositivo mobile. Beleza? Então também tem o processo de compilação e o processo de interpretação dessas informações. Ah, professor, aí ficou um pouco subentendido. Realmente, vocês quando começarem a apagar a linguagem Java vocês vão ver com mais cuidado, vocês vão ver com mais tranquilidade. Aqui é só para vocês se situarem e verem que o processo de interpretação entre o Kotlin e o Java é o mesmo. O que muda é apenas a sintaxe. Aí agora eu vou entrar com vocês no seguinte critério. Eu quero estudar programação. Uma coisa que hoje, quando você vai estudar tecnologia, é que você vai estudar uma linguagem de programação. Programadores hoje começam com linguagens mais atuais. Eu digo isso porque quando eu comecei a programar eu comecei no C, no Pascal, uma estrutura totalmente imperativa. E as linguagens seguem essa estrutura. Mas hoje está mais tranquilo de se programar. Está mais declarativo. Está mais fácil de você botar os comandos e fazer com que o copilador interprete aqueles comandos. Então, uma coisa que eu digo a todos os meus alunos quando vai estudar qualquer linguagem de programação é o seguinte. Não se atenha, pessoal, à linguagem de programação. A maioria de vocês aí estão no P1, P2, P3, P4. Então, uma coisa que eu sempre digo é não se atenha à linguagem de programação. Se atenha ao algoritmo. Se atenha a como você vai estudar e vai entender essas linguagens. Porque o que vai mudar, pessoal, é o paradigma. É a forma de pensar para criar a aplicação. Então, imagina aqui. Eu quero criar uma aplicação, um sistema para um banco. Então, eu tenho que entender as regras do banco e usar a linguagem que o banco vai me oferecer ou a que eu vou sugerir para criar aquela aplicação. Então, é um sistema que vai conectar com o banco de dados, vai tratar recursos. Então, eu vou usar o quê? For, while, do, while, if, else, orientação, objeto. Se eu quero criar um jogo. Se eu quero criar um jogo, é bem parecido com o sistema na forma de programar. O que vai mudar é o paradigma, é a forma de pensar. Porque agora eu vou ter que ter uma imagem. Essa imagem vai ter que pular, correr. É um jogo de plataforma, né? Pular, correr, atirar, pegar power up, aumentar o level up. Só que eu vou usar for, while, do, while, if, else. As mesmas estruturas que eu estudei na programação básica. Então, eu vou estudar elas e vou aplicar em outro paradigma. Se eu quero criar um sistema para um dispositivo eletrônico embarcado, eu vou ter que estudar Arduino. Arduino, eu vou ter que entender de circuitos elétricos, vou ter que entender da parte de resistor. Só que eu vou usar estruturas que a gente estudou na programação padrão. If, else, for. Então, veja, o que muda é a forma de pensar para criar a aplicação e os conhecimentos externos que você precisa para criar essa aplicação. Mas a programação vai ser a mesma. A sintaxe vai ser a mesma. Então, se atenha ao algoritmo e à ideia de programação. Por exemplo, estrutura imperativa. Eu começo a dizer que toda vez que você vai estudar uma programação, sempre comece pelas estruturas da linguagem imperativa. Que é o quê? A estrutura da linguagem, ou seja, como é que você vai criar o primeiro arquivo para aquela linguagem. Variáveis. Como você vai declarar e vai usar variáveis naquela linguagem. Estruturas de entrada e saída. Como é que você vai poder obter um dado do usuário, do teclado, e como você vai poder exibir aquele dado. Operadores. Como é que você vai trabalhar com operadores relacionais, operadores aritméticos, operadores lógicos. Estruturas condicionais, né? Estruturas condicionais simples, compostas. Estruturas de repetição. Então, for, while, do while. Funções. E arrays. Então, toda vez que você vai estudar uma nova linguagem, você para e pensa. Pô, como é que é a estrutura dessa linguagem? Como é que eu vou usar variáveis nessa linguagem? Como é que eu vou ter a entrada e a saída dessa linguagem? Os operadores. Estruturas condicionais, repetição, funções e arrays. E aí, eu garanto a você que se você sempre pensar nessa estrutura aqui, você vai conseguir estudar qualquer linguagem de programação. Porque o que vai mudar é a sintaxe, mas a lógica não muda. Variável vai ser sempre variável em qualquer linguagem. Entrada e saída vai ser sempre você pegar uma informação do teclado e exibir uma informação na tela, ou uma informação do mouse, né? Uma entrada. Operadores. Sempre vai ser a ideia de operadores aritméticos. Soma, subtração, multiplicação. Então, se você se ater a esse algoritmo aqui, você vai poder estudar qualquer linguagem de programação de forma fácil e tranquila. O que vai mudar é apenas a sintaxe. Então, vamos lá. Começando na linguagem. Como é a estrutura da linguagem? Como é que eu começo a programar no Kotlin? Pessoal, para programar no Kotlin, você tem aqui que criar uma função main. E aqui dentro você vai criar a lógica do seu código. Quem veio do Python já vê que tem alguma coisa a mais aqui, né? Porque no Python você não precisa criar nenhuma função. Você já abre o script e já começa a programar ali de forma direta. Aqui não. Eu tenho que pelo menos criar a função main para poder começar a programar. Então, por exemplo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, que agora a gente vai para a prática. Eu não consigo aqui trabalhar com vocês sem mostrar um pouquinho de prática. Então, eu vou abrir aqui o meu Eclipse. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. E aqui, pessoal, eu vou abrir o Eclipse. O Eclipse é um IDE. Quem já viu Java sabe que para programar Java você tem que usar o Eclipse. E eu também estou usando o Kotlin. Para programar em Kotlin, eu também estou usando o Eclipse. Professor, é obrigado eu usar o Eclipse para programar em Kotlin? Não. O Kotlin você pode programar também no InternetJ, como também você pode programar em outras IDEs, tendo compilador Kotlin. Eu aqui vou usar o Eclipse porque vai facilitar a comparação entre Java e Kotlin para vocês. Então, veja. Assim que eu for programar em Kotlin, o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto Kotlin. Então, posso vir aqui em File, New, Order. Então, vem aqui. File, New. Uma coisa principal é, o Eclipse, por padrão, ele não vem com a linguagem Kotlin nele. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui em Help, no Eclipse. Vim aqui em Eclipse Marketplace. Lembrando que isso aqui vai ser mais para vocês. Está no navegador? Deixa eu ver se eu cancelo aqui novamente. Compartilhar aqui. Agora, estão vendo aqui a minha tela? Gerar, legal. Deixa eu ver aqui. Estão vendo o Eclipse? Show de bola. Valeu, pessoal. Vou falando aí, qualquer coisa. Aí, olha só. Aqui, a gente está no visual do Eclipse padrão. Eu abro o Eclipse, eu já tenho essa visão aqui do Eclipse. Para eu conseguir programar em Kotlin aqui no Eclipse, eu preciso instalar o plugin do Kotlin dentro do Eclipse para fazer essa programação. Então, eu venho aqui em Help, no Eclipse, e venho aqui em Eclipse Marketplace. Clicando aqui, ele vai me dar várias opções de pacotes que eu posso instalar no meu Eclipse. Tem vários. Você pode até criar o seu também, e instalar o seu próprio pacote. E aqui, eu vou colocar Kotlin. Coloco aqui no buscar o Kotlin. Faço a busca aqui, e ele vai encontrar aqui esse plugin. Kotlin plugin for Eclipse 0.8. Você vem aqui, instala, ok? E ele vai agora já executar no Kotlin. Exatamente, Stuart. Eles estão querendo aparecer cada vez mais, porque o Eclipse não era tão organizado assim. Ele está ficando mais organizadinho agora. Eu acho que depois do Visual Studio Code, as IDEs estão começando a tentar parecer mais com ela. Então, aqui eu vou criar um novo projeto. Depois que eu instalo o plugin, eu venho aqui e crio um novo projeto em Kotlin. Então, Niro, Order. E aqui eu tenho Kotlin. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem, tem sim. Tem a versão preta, ok? Lucas. E o Visual Studio Code, André, você consegue rodar o Kotlin também. Ok? Você consegue programar com o Kotlin lá nele. Eu sei que vocês gostam muito do Visual Studio Code, mas, assim, tem algumas plataformas que facilitam algumas programações e outras. Entre outras, né? O Eclipse, ele é muito legal para Java e Kotlin. Você não precisa configurar tanto. Para programar Kotlin em Java e outras IDEs, você, às vezes, tem que fazer uma configuração muito grande, variável de ambiente e tudo isso, para que o Visual Studio Code entenda que você está programando Kotlin nele. sabe? Mas dá para programar também, sem problema nenhum. Exatamente, Felipe. Exatamente. Você pode customizar do jeito, da maneira que você quiser, você pode criar até os seus próprios plugins. Bem, então, eu vou criar aqui um projeto Kotlin e vou dar um nome a ele. Vou colocar aqui, projetoimperativoesquentaTI. Ok? Aqui, eu vou criar aqui o pacote, assim que a gente cria, deixa eu dar o zoom aqui para vocês darem uma olhada, assim que a gente cria aqui um projeto, ele já abre uma pastinha aqui no Eclipse. E essa pastinha, ele já coloca algumas bibliotecas aqui para mim. Coloca a biblioteca do Kotlin e coloca a biblioteca do ambiente de execução do Java. Como a gente disse, o Kotlin, ele executa no ambiente de execução do Java. Então, aqui nesse pacote, eu vou começar a criar meus arquivos. E aí, eu vou criar só um arquivo aqui, que eu vou chamar ele de principal. Então, eu vou apertar o botão direito aqui, new, order, Kotlin file. Eu vou criar um arquivo Kotlin e vou colocar um nome aqui, principal. Pronto, beleza. Comparado a outras linguagens, a gente pode ver que tem mais passo a passo. Então, por exemplo, comparado ao Python, você tem que fazer mais passo a passo para começar a programar. Mas comparado a, por exemplo, ao Java, ao C Sharp, e até mesmo ao C, você vai abrir a estrutura, vai criar o arquivo para poder programar ele. Então, aqui, para a gente chegar, a gente tem que criar o projeto e aqui dentro, eu vou criar o meu arquivo que vai executar esse projeto. Então, para a gente começar a criar qualquer código aqui no Kotlin, eu vou fazer o quê? Criar a função principal. Então, fun, name, abre e fecha chaves. Pronto. Aqui dentro, eu tenho, já posso começar a programar em Kotlin. Se eu fosse fazer isso em Java, pessoal, porque eu só estou comparando direto com Java. Eu vou fazer comparações grandes aqui. Por quê? Porque o Java, o Kotlin está substituindo muita coisa do Java. Então, não é que está substituindo, você pode melhorar algumas coisas com ele. E aí, eu vou fazer essa comparação. Então, para a gente programar em Java, como é que a gente faz? Vou criar um projeto Java aqui. File, new, Java Project. Então, aqui eu vou criar o projeto Java. Veja que ele me deu muito mais configuração aqui, né? E eu vou botar o nome dele. Então, eu vou colocar aqui, projeto Java Escape TI. E enche aqui. Vocês vão entender agora o que é a ideia de verboso, né? Lembrando, pessoal, aqui é uma comparação, mas não é dizendo que uma linguagem é melhor do que outra. O que é só mostrando a vocês que é possível reduzir a quantidade de códigos que a gente pode fazer. Ó, os projetos são bem similares. Só que aqui em Java, eu tenho só a biblioteca Java, eu não tenho o Kotler. Então, eu tenho a biblioteca Java que vai executar isso aí. Exato, Vinícius. Não, e o legal, vocês podem ir falando aí, a gente vai conversando também. Mas o legal é que essas linguagens novas, como Dart, Kotlin, elas são uma mistura de várias outras linguagens. Então, elas trazem várias outras linguagens dentro dela. E o Dart e o Kotlin são muito parecidos. Ok? Foi até uma boa sugestão que você deu aí. São muito parecidos na forma de programar. Então, aqui, ó, se eu for criar uma classe Java, então eu tenho que criar aqui uma classe Java. Lembrando, pessoal, que aqui é mais para vocês só verem a comparação, ok? Vocês vão estudar isso esse semestre. Vocês vão estudar Java. Então, o intuito aqui não é mostrar a vocês todo o passo a passo do Java. E, aqui, para você começar a programar no Java, você vai ter que também ter uma função main. Só que aqui, ó, vocês já vão entender, porque eu digo que o Java, ele é mais verboso do que o Kotlin. Então, veja. Para começar a programação em Java, eu tenho que criar uma classe Java e dentro da classe, eu tenho que criar uma função main que tem todo esse critério aqui, ó. Public, static, void main, string args, ponto. No Kotlin, não. Criei o projeto, criei o arquivo, função main. Acabou. Já posso começar a programar. Então, aqui está a diferença, né, da verbosidade. Você, às vezes, aqui, você precisa escrever bastante para informar ao compilador e ao interpretador Java como você quer as coisas. E aqui no Kotlin, não. Você escreve menos e se torna mais enxuto, mais concreto ali o seu código. Né? Então, vamos ver aqui. Então, Stuart, o fun é uma função. Ok? Então, é, exatamente. Entendi a sua ideia. A explicação é que a linguagem é totalmente divertida. Ok? Também, se a gente for ver fun em inglês, ela é totalmente divertida. Então, fun é uma função. É um function. É como declarar uma função em Kotlin. Exato. Aí, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, se a gente quer continuar programando em Kotlin, a gente precisa declarar variáveis. E aqui no Kotlin, é muito tranquilo declarar uma variável também, porque você, para declarar uma variável aqui, você usa var ou val. Ok? Aí, você já vê uma ideia lá do JavaScript. Né? Quem já viu JavaScript? Você hoje declara variáveis lá com var ou let. Né? Então, aqui no Kotlin, você também pode usar o var ou val para declarar essas variáveis. E aí, essa declaração de variáveis, ela pode ter dois momentos. Pode ser uma variável com valor mutável, ou seja, que pode mudar ao decorrer do programa. E uma variável que tem um valor, ou seja, um valor de referência imutável, né? Ou seja, o valor do seu endereço de memória não pode ser mutável. E aí, vocês também vão entender isso melhor quando começarem a programar, né? Muitos de vocês ainda vão fazer a linguagem Java e vão fazer a parte de estrutura de dados. Então, vocês vão entender melhor essa parte de endereço de memória. Então, o val é você declarar uma variável que a sua referência não é mutável. Beleza? Então, vamos declarar umas variáveis aqui para a gente entender. É, isso, Sturte. Isso aqui são os operadores, né? O operador igual e o operador igual, igual. O operador igual é uma atribuição. Eu estou guardando um valor na variável. Eu vou usar ele aqui. E o igual, igual é uma comparação. Então, não, Felipe. O val seria uma declaração de variável normal. Ó, vamos lá. O val seria uma constante. Desculpa, isso mesmo. Seria o const do JavaScript, ok? Exatamente. Aí, olha lá. Vamos lá ver. aqui, vamos declarar duas notas. O nome e duas notas de um aluno. Então, eu faço var. Vou botar aqui, nome. E aí, eu posso dizer o tipo, string. Ok? Então, olha como é a declaração de variáveis dessa linguagem. Ela é fortemente tipada, ok? E, como ela é fortemente tipada, eu tenho que dizer qual é o tipo dela. Quem vem da web sabe que isso é um pouco diferente lá, né? No PHP e no JavaScript, a gente não tem uma linguagem fortemente tipada. Aqui, a gente tem que dizer o tipo da linguagem ou ele infere a partir do valor que eu guardo dentro dele. Ou seja, ele tem uma inferência de tipo muito forte também. Se eu fazer assim, João, ele vai entender, né, que isso aqui é uma variável string, que vai guardar um string, mas eu não preciso deixar explícito aqui o tipo, porque ele já vai entender que isso aqui é um string. se eu guardar aqui, por exemplo, 50, ele vai entender que isso aqui é um valor inteiro. Então, ele tem essa inferência de tipo, mas ele é fortemente tipado, ok? Muitos de vocês vão pagar programação web esse semestre, né, e vocês vão ver, vai ser comigo, a parte de PHP e JavaScript, e vocês vão ver uma grande diferença entre o fortemente tipado e o fracamento tipado. Mas vamos deixar aqui com o tipo, né? Então, eu vou deixar aqui, o string, então veja, é até diferente, né, de declarar. Vamos declarar aqui duas notas, var nota 1, float, e var nota 2, também como float. Então, veja que eu declarei as variáveis, né, se eu quiser também atribuir um valor com o tipo, eu também posso, posso vir aqui e já atribuir um valor àquela variável seguido do seu tipo, é só botar o igual aqui. Beleza? Então, também, declarar variáveis aqui é um pouquinho diferente do que eu no Java, né, então aqui a gente usa o var, dois pontos do tipo no final. Já no Java, como é que seria isso? Seria os tipos normais, né, então aqui eu colocaria string nome, float, nota 1, e nota 2. Então, é interessante isso. E por que, né, uma coisa de se perguntar, a gente está conversando sobre programação aqui, e eu acho que todos vocês devem gostar muito de programação, né, uma coisa que é bem divertida, e por que será que, por exemplo, aqui eu estou colocando primeiro o nome da variável e depois o tipo dela? Para tornar a declaração mais, a declaração da variável mais declarativa, né, ou seja, eu boto o nome e depois eu digo o tipo dela. Aqui no Java, eu tenho que primeiro dizer o tipo, depois o nome da variável, ok? Então, até isso também muda no Kotler. Então, declaração de variáveis, tranquilo também, né, não é tão misterioso aí essa forma de declarar variáveis. Uma coisa legal, pessoal, aqui também, de vocês entenderem aqui no Kotlin, é, as linguagens hoje, a maioria delas trabalham com todos os tipos sendo objetos. Quem ainda não pagou orientação a objetos, não se preocupe, vocês vão pagar, vocês vão entender o que é. Mas, aqui o string é um objeto, o float é um objeto, e as variáveis, na verdade, são objetos. Aqui no Java, Java, não. Aqui no Java, eu tenho o nome, que é um objeto, mas o float é um tipo primitivo. Então, ele já vem direto na própria linguagem, né, e ele não é convertido em um objeto. Então, dessa forma aqui, eu tenho um valor de tipo primitivo. Aqui é a pergunta de vocês. Exato, Matheus. Opa, deixa eu só ver aqui, mas eu já determino no tipo. Não. O var, Vinícius, é só para dizer se é uma variável ou uma constante. Ok? Então, var quer dizer que é uma variável mutável. E val quer dizer que é uma constante. Aquilo ali, uma constante de referência. Ok? Vou deixar entre aspas esse nome constante, que vai ser uma constante de referência. Mas, o var e o val é só para indicar que você está declarando uma variável ou uma constante. Ok? Matheus, o Kotlin não aceita isso. Ok? Então, aqui no Kotlin eu não tenho como declarar uma variável uma do lado da outra. Eu tenho que colocar uma abaixo da outra para se tornar mais declarativo também. Então, aqui, eu tenho que fazer essas declarações uma abaixo da outra. Eu não posso deixar uma ao lado do outro. se eu quero outro, sobrenome. Então, eu vou ter que declarar aqui embaixo. Sobrenome string. Já as linguagens como Java e C aceitam, né? Então, eu posso vir aqui e declarar o sobrenome ao lado aqui. Tem mais no Kotlin não. É uma abaixo do outro. É, Felipe, string é uma classe no Kotlin, ok? Na verdade, string, float, int, char, tudo são classes. Então, no Kotlin tudo é uma classe, tudo é objeto, ok? Já no Java, não. O int é um tipo primitivo, o float é um tipo primitivo, só o string é uma classe, né? Quando você começa a estudar. Depois você vai criar suas próprias classes. Então, vamos lá. Então, feito isso aqui, veja, declarar a variável tranquila. Então, eu quero que vocês vejam, pessoal, o processo de estudo. Quando você estuda a primeira vez o algoritmo, quando você guarda na cabeça que o processo é variável, estrutura da linguagem variável, protêndo e variável. Agora a gente vai pra onde? Operadores. Então, vamos ver aqui os operadores. Os operadores, não, no caso, vamos pra entrada de dados. Antes de ter operadores, vamos pra entrada de dados. Como é que a gente lê algo do teclado no Kotlin? No Kotlin, pessoal, você pode usar o objeto scanner que vem do Java, ok? Só que aqui você escreve menos. Você faz o seguinte, você declara uma variável e atribui a ela uma instância do objeto scanner. Então, você está criando um objeto scanner e guardando aqui na variável header. Aí eu posso ler a parte dela. Ou você usa uma função chamada readline, que ela lê uma string. Beleza? Aí, só pra vocês entenderem aqui, antes de fazer isso aqui e exibir o exemplo, vamos ver aqui como é que a gente imprime na tela. pra imprimir eu uso o print ou o print line. O print eu não pulo linha e o print line eu pulo linha. E aí você vê como ele reduz pra tornar mais conciso a programação pra gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos pedir essas informações. Veja, a gente já está construindo o nosso programinha, né? Deixa eu tirar esse sobrenome pra não ficar muito grande aqui pra gente fazer as coisas. Se vocês prestaram atenção, não se usa ponto e vírgula na linguagem. Acho que a maioria de vocês já estão acostumados porque no Python a gente também não usa, né? Mas se você prestar atenção aqui no Java eu sou obrigado a usá-lo. Ponto e vírgula. Então, várias linguagens mais antigas usam ponto e vírgula. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com isso nas linguagens atuais. Aí vamos lá, vamos pedir o nome do usuário. Então eu vou botar aqui, ó. Print e gint nome. Pra ler esse nome eu vou ter que ter o objeto scanner. Então eu vou declarar uma variável aqui, ó. teclado o nome de teclado dessa variável é o nome dela. E aqui eu vou declarar scanner system .in .in Então veja aqui, ó. Que agora eu criei o meu objeto teclado e agora eu vou poder ler do teclado. Então eu crio esse objeto ele abre um fluxo um caminho com o teclado e agora eu posso dizer, ó. Eu quero ler um inteiro eu quero ler um float eu quero ler um string eu quero ler um caractere a partir desse teclado. Então é como fica fácil. Eu posso fazer nome e recebe o que? O que vai vir da variável teclado só que eu quero que venha um string. Então eu venho aqui e boto next line Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Declarei a variável teclado e digo, ó. Digite um nome mas esse nome vai vir da onde? Vai vir do objeto teclado e vai vir como uma string esse next line ele vai ler uma string e vai guardar aqui na variável nome. Beleza? E aí é legal por quê? Porque aí eu guardo o valor na variável nome e agora eu posso manipular ele da maneira que eu quiser. Ok? Vamos ver aqui, ó. Como seria isso isso aqui que a gente fez no Java. Então no Java eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó. Ah, eu quero ler do teclado. Então aqui eu tenho que criar o objeto scanner primeiro. Então scanner veja, vou escanear o teclado variável teclado recebe new scanner system.in Beleza. Cria a variável teclado. Agora eu quero ler eu quero pedir o nome. então faço system.out.println digite o nome aí agora eu quero ler então pra ler eu vou fazer a mesma coisa nome recebe teclado ponto next lá então vocês estão vendo por que eu falo de verbosidade? Porque veja pra eu criar o scanner aqui veja a quantidade de código que eu fiz pra criar o scanner aqui no teclado veja que foi bem menor, né? Teclarei a variável só usei o scanner system.in pra eu pedir uma informação aqui no Java eu tive que usar todo esse comando system.out.println e aqui eu li o teclado aqui eu só precisei usar o print e vou ler a informação do teclado então reduzo o meu código e faço isso de uma forma mais concisa, né? mais prática Ah, professor mas eu vim do Python o Python tem coisas mais rápidas do que essa verdade você não está me entendendo não mas aqui eu estou trazendo pra vocês também outra linguagem que é muito importante no mercado hoje sempre estou reforçando isso porque está crescendo muito no mercado e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês onde ela é mais utilizada beleza? então vamos continuar aqui vamos pedir vamos pedir aqui a nota 1 e a nota 2 então vou botar aqui print digite a primeira nota então vou botar aqui nota 1 recebe teclado ponto next aí eu quero o que? eu não quero mais um string eu quero agora um float text float e vou pedir a segunda nota aqui também pro usuário digite a segunda nota quem for do Java aí quem já estudou Java deve estar prestando atenção opa quem for do Java deve estar prestando atenção no seguinte a gente não está usando a palavra new aqui antes a gente não está usando essa palavra por quê? porque essa palavra aqui ela era usada para chamar o construtor da classe aqui já estou falando para quem já viu Java já então o new dizia falava para o compilador o seguinte ó compilador quando eu usar o new chama o método construtor então ele ia lá na classe e chamava o método construtor dessa classe agora eu não preciso mais usar o new ou seja o Kotlin também tirou essa burocracia né veja que as linguagens mais antigas eram mais burocráticas hoje a gente não tem tanta burocracia para fazer um código isso aí também vem muito para você focar na solução do problema e você não ficar tão parado ali na construção mais complexa de uma determinada sintaxe então você foca diretamente na solução do problema entendendo de forma declarativa como fazer seus códigos beleza? então vamos lá bem deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês os operadores vocês vão ver que não muda nada então operador aritmético todos que vocês já aprenderam no Kotlin no Java no Python ou em qualquer outra linguagem que vocês viram operadores de atribuição da mesma maneira operadores de incremento e decremento da mesma maneira operadores relacionais da mesma maneira então veja lá todos bem parecidos com os que vocês já viram e os operadores lógicos também da mesma maneira então não muda então veja só nessa nossa revisão hoje aqui na nossa aula no nosso mini curso a gente já viu declaração de variáveis estrutura da linguagem entrada e saída e operadores agora a gente precisa ver o que? como trabalhar com strings então uma das coisas importantes na programação é a concatenação de strings como é que eu junto uma string com outra string uma string é uma sequência de caracteres e na maioria das linguagens a gente usa o operador mais então veja aqui esse exemplo man val idade 18 aí eu quero imprimir println minha idade é mais eu concateno essa string com o valor 18 então vai aparecer na tela minha idade é 18 beleza? então eu concateno com o operador mais só que isso aqui também você pode usar no Kotlin mas já está ficando um pouco defasado hoje em dia a gente usa outra coisa que é os strings templates se você for para javascript para php para e para Kotlin você vai ver que se usa muito string template hoje você não precisa ficar usando mais para concatenar as strings você usa o que? usa o operador de cifrão então aqui veja que agora a idade é 18 e ao invés de eu usar o mais fora da string veja que eu estou dentro da string aqui aspa dupla fecha aqui eu coloco minha idade é operador cifrão idade e aí a string vai entender que você quer pegar esse valor e concatenar com essa outra com esse outro valor que é a string então veja como ficou mais intuitivo também quem vem aí das linguagens javascript e php sabe que isso aqui também é muito utilizado e fica também mais tranquilo de se programar beleza? condicionais muda professor a condicional não muda pessoal olha só condicional simples if else ok? então condicional simples eu vou usar o if se dados for maior que o 18 eu tenho a maior idade então eu tenho aqui a condição e se for verdadeira eu executo o que está dentro do if estrutura condicional composta veja lá if else então se for verdade se a condição for verdade eu entro aqui e executo println maior idade se a condição for falsa eu executo println menor idade então eu tenho a estrutura condicional composta já a estrutura condicional aninhada eu tenho vários if else aninhados criando aí uma restrição de condição então se for se a primeira condição for verdadeira ele já executa se não for ele vai para a segunda né mas a terceira só vai ser executada se a segunda for falsa porque se a segunda for verdadeira ele já executa aquela condição então eu tenho um aninhamento aqui de condições que é o if else if else if else uma coisa que eu quis trazer também para vocês aqui é essa programação por que eu quis trazer programação hoje porque vocês vão voltar para a faculdade e muitos talvez né eu sei que a maioria de vocês estudaram bastante programação nessas férias né fazer um exercício todos os dias todos os dias então isso é uma coisa que eu tenho certeza mas para quem ainda não quem não revisou aí programação eu estou trazendo aí também para a gente vocês relembrarem um pouquinho né dar uma esquentada aí na 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 prática para vocês quando voltarem já lembrar ah então agora já está mais fresco aqui na memória o que a gente viu aí no semestre passado na parte de programação bem o a condicional deixa eu botar aqui um pouquinho na prática para vocês que seria o seguinte então eu tenho aqui nome nota 1 e nota 2 agora eu quero tirar a média dessas notas então eu venho aqui faço média recebe o que nota 1 mais nota 2 dividido por 2 então eu venho aqui faço condição aí você vai dizer professor está dando erro porque a gente não declarou a variável média posso fazer isso aqui ó var média recebe nota 1 mais nota 2 então veja que eu declarei aqui a variável média e já atribuí aqui a soma da nota 1 e da nota 2 dividido por 2 e aí eu posso verificar se esse aluno aqui ele está aprovado ou reprovado pela condição então eu posso vir aqui e fazer se a média desse aluno for maior ou igual a 7 quer dizer o que? ele está aprovado então println aprovado eu trouxe um exemplo básico assim pessoal só para a gente relembrar ok? se eu fosse trazer algo mais complexo não ia dar tempo da gente ver tudo então se não se se a média desse aluno for maior ou igual a 4 então println recuperação mas se não for nem maior ou igual a 7 nem maior ou igual a 4 veja que aqui você pode até estar vendo eu estou criando aqui uma condição aninhada então veja se a média for maior ou igual a 7 ele já entra aqui no aprovado mas se não for maior ou igual a 7 ele nem entra aqui ele vem para cá e ele vai ver se é maior ou igual a 4 só que eu já excluí tudo que for maior ou igual a 7 nesse primeiro if então a condição aninhada me dá esse poder de exclusão e criar esse essas condições mais específicas né então se não for maior ou igual a 4 quer dizer que eu excluo o que está entre 4 e 7 e o aluno está reprovado então veja condicional a gente já está vendo aqui direto né então vamos executar aqui só para a gente ver eu não executei ainda vai aparecer aqui no console embaixo eu boto João tirou 7 e 7 então já está aprovado agora se João tirasse aqui 5 né João tirasse 5 e 4 estaria em recuperação né porque está entre ali entre o 4 e o 7 mas se João tiver aqui entre 2 e 3 quer dizer que João está reprovado beleza veja como a condicionada me dá esse poder né de fazer essa exclusão aqui bem aí você vai dizer professor quando eu estudei no Python não tem isso né como vocês veem a maioria de vocês vem do Python não tem isso que eu vou falar agora não tem switch case lá no Python mas no Java no Java e no C tem switch case que é uma estrutura de múltipla escolha então eu posso resumir o if else de uma forma mais restrita dentro do switch case mas o que é que o Kotlin fez não não vou colocar switch case aqui eu vou colocar o operador a expressão when então aqui no 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 Kotlin eu não uso switch case eu uso o when o when é uma condição né de múltipla escolha só que ela é bem mais robusta do que o switch case aqui eu posso fazer o seguinte eu posso usar ele como uma forma análoga ao switch case onde eu crio um menu por exemplo eu passo a a condição aqui né então veja var opção estou dizendo que é inteira aí muitos de vocês podem estar se perguntando aí professor o que é essa interrogação aqui depois do int a gente já vai ver isso aqui ó já é algo que é muito forte nessa linguagem uma variável com uma interrogação isso é bem expressivo também e eu vou mostrar a vocês já já aí eu leio essa informação aqui na opção e passo essa opção aqui no end então eu digo quando essa opção for um o que eu acho legal hoje pessoal nessas linguagens é como ficou expressivo a leitura do código então bota quando a opção for um imprima somar quando a opção for dois imprima subtrair por três imprima multiplicar quando a opção imprima dividir beleza alguém aí quer falar beleza vamos lá então veja é não é tão complexo usar o n mas o n ele tem uma forma mais poderosa de ser usado que é você eliminar os if else as condicionais e você fazer quando x for maior que y então eu realizo uma operação lógica dentro do n tirando a condição dessa forma eu consigo resumir ainda mais o meu código então aqui no nosso código por exemplo eu poderia fazer o seguinte eu posso tirar esse if else todinho aninhado que eu fiz e posso fazer o seguinte o n média for maior igual a 7 seta int ln aprovado quando a média for maior igual a 4 então print ln recuperação isso aqui você não vai ver em outras linguagens ok pessoal se não se não for nenhuma dessas condições print ln é aprovado então veja que eu uso uma expressão mais clara então de quando média for maior igual a 7 ele entra aqui e não executa as outras opções quando a média for maior igual a 4 ele executa a recuperação e não executa nem o primeiro nem a segunda e por último ele executa esse else aqui que é pra verificar então vamos ver se está funcionando e aqui a gente vai e bota aqui João set set aprovado funcionando ok pessoal então veja só nessa só nessa ideia que a gente fez hoje aqui a gente já viu como declarar variáveis como ler do teclado como pegar a entrada e saída do usuário como usar os operadores e como usar as condições dentro do meu programa o que eu sempre digo aos alunos o que é mais difícil pra gente aprender na programação é no primeiro momento que a gente está aprendendo a programar que é bem bem complexo a gente entender essa ideia de variável tudo isso aí e depois quando a gente está aprendendo outras linguagens aprender a sintaxe e as estruturas daquela nova linguagem o resto a gente pode ir de forma exatamente André o N ele facilita muito e é porque eu estou usando 2% do poder do N ok então veja de 100% eu estou usando 2% do poder dele ele é ainda muito mais poderoso do que isso aí mas como a gente está só abordando aqui uma ideia prática então vamos continuar aqui pra vocês entenderem bem vamos pra estrutura de repetição agora estrutura de repetição estrutura de repetição eu tenho duas estruturas de repetição aqui dentro do meu do meu código da linguagem código eu tenho o while o while é uma estrutura que não não pode morrer é uma estrutura que hoje é importantíssima dentro da programação ainda é então while condição aqui eu tenho um exemplo então enquanto essa condição for verdadeira ele vai ficar executando o que tem dentro do curto do while então aqui eu estou contando enquanto essa condição for verdadeira e tem o for o for ele é bem parecido com o python também bem parecido com o for do c sharp for it mas a única forma de eu trabalhar com o for aqui é dessa maneira ok é usando o for e eu não faço aquela expressão de inicializar o i dizer qual é o limite dele pra depois ficar incrementando ele passo a passo aqui eu uso ele de forma mais mais declarativa onde eu digo ó vai lá dentro desse intervalo aqui de 1 em 10 e executa esse for 10 vezes então o i vai começar de 1 e vai até 10 e ele vai executar isso aqui claro que tem outras formas né se eu quiser ir de forma decremental ou seja de trás pra frente ou se eu quiser de dois em dois eu posso incrementar mais código aqui mas o básico seria isso Lucas tudo no Kotlin tem que ser dentro da função main ok a função main ela é importante porque o Kotlin ele vai entender como é que funciona você pode até tirar ela aqui ok mas vai dar o erro aqui em todo o código tá vendo então você pode declarar as variáveis fora do main aqui também ela se torna uma variável mais mais padrões mas veja que ele dá ele dá o erro aqui também ok mas a única coisa que você ele só pede pra inicializar elas né então por exemplo aqui eu posso atribuir vazio atribuir zero e aqui atribuir zero ela se torna variáveis globais 0f e 0f deixa eu dar o zoom aqui posso colocar fora do main mas a lógica ela tem que estar dentro de uma função main ok e isso aí ele traz desde o c né do c que a gente sempre tem que ter uma função principal pra ele executar começar a executar aquela aquela estratégia ali eu sei que outras linguagens não precisa né por exemplo o python mas se a gente for pra o java se a gente for pra o c sharp se a gente for pra o dart se a gente vem pro kotlin a gente sempre vai ter essa funçãozinha main aí como ela sendo a principal pra você executar toda a lógica da sua aplicação beleza também no c sharp isso mesmo Paulo várias linguagens aí elas usam main pra isso aí olha só vou voltar aqui colocar essas variáveis aqui dentro no main deixar as locais aí vamos lá outra coisa que é interessante aqui é o seguinte vamos ver essas estruturas de repetição vamos ver o for vamos imaginar o seguinte eu quero contar eu quero ler três o nome e a nota de três alunos e contar quantos alunos foram aprovados quantos alunos foram em recuperação e quantos alunos foram reprovados então depois que a gente monta esse código aqui essa estrutura fica fácil então eu posso vir aqui e fazer eu quero ler as informações de três alunos então eu posso fazer aqui um for e um aí eu quero três então eu faço um a três eu uso um intervalo aqui eu quero ler de um a três fica até mais expressivo e aí eu venho e faço o seguinte coloco toda essa estrutura aqui dentro eu vou executar um for três vezes vai começar de um a três e eu vou toda vez que tiver um aluno maior ou igual a set ele está aprovado então eu vou contar isso então eu vou criar alguns contadores aqui vá vou criar aqui conte aprovado contador aprovado recebendo zero vamos já inicializar ele com zero vá conte reprovado recebendo zero e vá conte recuperação recebendo zero e aí o que que acontece quando eu boto zero aqui em todo mundo todo mundo começa com o valor zero eu não botei o tipo então uma coisa que eu quero que vocês já vejam é que esse tipo aqui ele já é inteiro ok? como eu não botei o tipo como eu inicializei com zero ele já entende que é inteiro e aqui eu vou fazer o que? aqui eu vou usar o seguinte ao invés de dar o print line aprovado eu vou contar conte aprovado mais mais aqui eu vou fazer o conte recuperação mais mais e aqui eu vou fazer o conte reprovado mais mais ou seja, cada vez que ele for executando ele vai aprovando e contando quem está aprovado ou reprovado tá aí pessoal o link já o professor Wallace colocou aí obrigado professor Wallace então vamos lá é aqui eu vou fazer o seguinte depois que eu faço esse contador eu vou e executo exibindo aqui quais são quantidades dos alunos que foram aprovados e reprovados ou em recuperação então aqui eu vou fazer isso aqui println então quantidade de alunos aprovados vou botar aqui quantidade de alunos aprovados aí eu venho aqui já ia concatenar o costume de concatenação mas veja não preciso né eu posso usar aqui a conte aprovado que é a expressão direto no string e aí ele já vai entender que ele quer concatenar esse valor com a string passada exatamente Paulo exatamente ok vamos lá ver aqui ó como inteiro ok ele já ele já entende como float então vamos ver aqui ó se eu colocar aqui vamos lá veja que eu inicializei com float aqui nota 1 e nota 2 eu botei float né mas se eu não quiser float já quisesse inicializar com um valor então eu botaria 0.0f se eu boto float quando eu boto o f no final eu entendo que é um float e aí quando eu boto 0.0 ele entende que é um ponto flutuante também então aqui eu posso fazer a mesma coisa ó igual a 0.0f então ele já entende que isso anota 1 e anota 2 são floats bem parecido com o Python né não precisa Matheus isso é o legal do Kotlin você não precisa colocar o ponto e vírgula ok você não usa ponto e vírgula aqui no no Kotlin você faz tudo sem ponto e vírgula amanhã né eu vou ter uma palestra com vocês que é criando o API REST com Golang que é outra linguagem interessantíssima da Google e ela é bem parecida também vocês vão ver que é eu acho interessante porque todas elas são muito parecidas hoje o Golang é muito parecido com o Dart e com o Kotlin também só que a gente vai usar ele para criar um API REST né ou seja que a gente vai consumir um serviço na web aqui é só para esquentar aí as turbinas de vocês para a programação esse mini curso de hoje exato contem aqui ó estou contando cada um deles contem aprovado contem aprovado não é necessário você colocar o contem né você pode colocar o nome que você quiser para o contador e aqui eu estou contando né contem aprovado mais mais ele começa com zero cada vez que for entrando aqui ele vai contando mais um no final deixa eu só exibir aqui já vejo quanta de alunos em recuperação já vou ver lá contem recuperação e quantidade de alunos reprovados vamos executar deixa eu ver antes a pergunta é verdade André esse aí é eu mesmo boto e o legal é que o Kotlin ele não vocês vão ver uma coisa que eu acho fantástico hoje é o seguinte como a gente já está acostumado em usar ponto e vírgula as linguagens eles não proíbem que você use o ponto e vírgula então por exemplo se eu vim aqui no Kotlin e botar ele não vai reclamar comigo ok posso vir aqui ó botei aqui ó então eu botei o ponto e vírgula mas não preciso botar o ponto e vírgula então o costume da gente que vem de linguagens mais antigas é colocar o ponto e vírgula então coloquei aqui mas o legal é que ela não reclama comigo porque eu coloquei agora fica feio né porque parte do código com ponto e vírgula parte do código sem ponto e vírgula então é um hábito mesmo ok mas não precisa o Goleng ele já faz uma coisa interessante o Goleng a gente vai ver isso amanhã ele tira você bota quando você salva o arquivo ele tira os pontos e vírgula ele não reclama mas ele tira ele diz ó você não precisa disso ele vai lá e tira pra você isso é interessante também então vamos executar aqui só pra ver como é que funciona então digita o nome João aí a primeira nota 10 e 10 veja só ele já executou aqui pra mim né por quê? porque isso tem que estar dentro do for então é tudo isso que está dentro do for e esse screen client está fora né então eu deixei dentro exatamente isso é natural eu como eu venho do do Pascal e do C quando eu comecei a a estudar essas novas linguagens é sempre era uma coisa que eu dizia rapaz essas linguagens são eu já colocava um preconceito são horríveis né eu tenho que usar break eu tenho que usar o ponto e vírgula tem que ser usado mas depois quando eu comecei a focar nessas linguagens vendo que elas facilitam a nossa solução então a gente começa a ver com outros olhos é costume mesmo assim a gente começa a ver como elas facilitam a nossa vida mas eu acho importante a gente entender que se usava ponto e vírgula e por que a gente usava ponto e vírgula antigamente mas que hoje a gente não precisa mais porque as coisas estão mais expressivas estão uma forma mais fácil de conversar com a máquina então veja isso como o que um ponto aqui só uma sugestão né um ponto legal que eu digo né imagina lá na linguagem de máquina né os primeiros computadores que você programava puxando o fio e colocando o fio era assim que se programava né naquelas máquinas que era um quarto o computador era um quarto inteiro depois a gente veio para a linguagem de montagem depois a gente veio para a linguagem assembly né o assembly que a gente vai lá cria tudo direto nos registradores do processador e da arquitetura do computador depois a gente veio para as linguagens como COBOL C FORTRAN né que facilitaram mais a nossa vida e a dos programadores e hoje a gente está nessas linguagens aí que eu acho elas maravilhosas né que facilitam ainda mais também porque a gente não precisa se prender a pequenos detalhes da programação ensina a solução do meu problema então a gente veio lá do puxar fio para como se eu estivesse conversando com a máquina né então se a gente for ler isso aqui a gente está conversando né então tipo quando isso aqui for isso faça isso quando isso aqui for isso faça isso e ele já subentende que tem um break já subentende que tem um ponto e vírgula então não preciso me preocupar com isso quem vai fazer isso é o próprio própria linguagem para mim então isso é bem legal da gente analisar uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte muitos de vocês vêm do Python e quando vocês forem entrar esse semestre em C em Java em C e em Java principalmente vocês vão ter que colocar ponto e vírgula então com vocês vai ser o contrário vocês não estavam acostumados com a maioria vocês não estavam acostumados a usar o ponto e vírgula e agora vocês vão ter que usar o ponto e vírgula então isso aí vai ser isso aí é bem interessante também porque a nossa cabeça começa a se adaptar exatamente começa a se adaptar a esses pontos né então vamos lá vamos só executar aqui de novo só para mostrar a vocês então João 10 10 aí a segunda nota aqui ele já deu um errozinho aqui digita um nome digita uma nota isso aqui é um probleminha que acontece é o nosso o nosso código que é o seguinte toda vez eu executo isso aqui é um probleminha do próprio Java ok como ele é do Java ele guarda o buffer de teclado a gente só tem que dar um next line aqui para ele limpar esse buffer tem aqui então João 10 10 digita o nome agora aí Maria 10 e 10 vamos lá João 10 e 10 Maria 10 e 10 e Pedro colocar aqui 5 e 5 então veja 2 alunos aprovados 1 aluno em recuperação e 0 alunos reprovados então a gente fez a contagem e ficou aqui o nosso código bem então fo beleza estrutura de repetição importantíssima outra coisa muito importante para a gente compreender né dentro da programação é os arrays né o array eu costumo dizer que ele é um conjunto de valores que você pode armazenar né é uma variável armazena um conjunto de valores isso de uma forma bem simples de falar né então a gente vai entrar em vários detalhes aqui só que o array ele tem um tamanho fixo então em uma variável eu só consigo armazenar um valor então veja aqui declarei declarei a variável nome nome eu estou guardando aqui um nome completo um conjunto de caracteres a nota 1 eu estou guardando aqui um valor float um único valor computador aprovado eu também estou guardando aqui um único valor mas quando a gente com array quando eu declaro um array eu consigo armazenar um conjunto de valores então veja eu posso usar o tipo array no coton e olha como ele é declarativo eu digo eu quero declarar uma variável até aqui tudo bem var números estou declarando ela mas eu quero que essa variável aqui ela seja do tipo array ou seja ela vai armazenar um conjunto de valores esses valores eles vão ser do tipo inteiro então é importante a gente colocar o tipo dos valores que vão ser armazenados no array e ele vai ter um tamanho 5 então o array pessoal ele tem um tamanho fixo ele não é ele é contínuo na memória mas ele é fixo ele não pode crescer em tempo de execução então ele vai ter aquele tamanho se eu declarei 5 ele vai ter aquele tamanho até o final do programa 5 valores ele vai armazenar e todos os valores iniciais do array vai ser 0 então veja eu estou dizendo que essa variável vai armazenar um conjunto de valores do tipo inteiro vão ser 5 valores e todos eles vão começar com o valor 0 então é como se eu tivesse isso aqui tipo tamanho e a inicialização e eu tenho todos os valores armazenados com 0 eu digo que o array é tipo lista do python só que as listas do python elas conseguem crescer em tempo de execução o array não o array é 5 posições e vai ser 5 posições até o final do programa a lista você consegue ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 quando você precisar e ela cresce em tempo de execução beleza? e aí eu consigo declarar arrays dessa forma aqui no Kotlin pessoal como a gente já está chegando aqui já são 10 horas eu quero só mostrar a vocês vocês vão estudar isso esse semestre mas eu quero mostrar a vocês a grande vantagem do Kotlin em relação ao Java que é a orientação ao objeto então eu quero trazer aqui para vocês o seguinte eu trouxe para vocês a ideia da programação imperativa de uma forma bem simples os pontos importantes dela que você estuda e aqui eu quero trazer para vocês também o seguinte a orientada ao objeto então quando você vai estudar a orientação ao objeto você também tem que seguir passos que todas as linguagens orientadas ao objeto vai ter então toda linguagem que se diz imperativa ela vai ter as estruturas que a gente já viu como for, while, do, while, if, else mas quando você estuda a parte de orientação ao objeto todas as linguagens vai ter esses pontos aqui que eu vou falar para vocês agora professor a gente ainda não estudou orientação ao objeto mas vão estudar esse semestre ok eu acho que esse semestre ou é esse ou é o próximo que vocês começam a estudar orientação ao objeto beleza? então vocês vão ver a parte de classes vão ver a parte de objetos vão ver a parte de herança vão ver a parte de modificador de visibilidade sobre a escrita de métodos classes abstratas interfaces e polimorfismo então isso que eu estou deixando para vocês aqui é uma dica mesmo às vezes a gente quer começar a estudar uma linguagem e a gente fica meio perdido por onde a gente começa se você seguir esses passos tanto na parte imperativa como na parte orientada ao objeto você não vai se perder e você vai ver que os conceitos são o mesmo para todas as linguagens ok então como seria criar uma classe no Java é isso que eu quero mostrar a vocês uma classe ela é uma representação de uma entidade do mundo real ok então por exemplo eu vou fechar aqui minha classe principal meu arquivo principal e eu vou mostrar a vocês aqui o seguinte eu vou criar uma classe aqui Java new class Java que eu vou representar essa classe aqui como se fosse um produto um produto do mundo real então produto ok esse produto ele cria a classe aqui e esse produto ele vai ter atributos e métodos o atributo é o estado do objeto é o estado da classe onde vai ser armazenado os valores o atributo nada mais é do que uma variável então o que é que a gente pode pensar como um produto o que é que o produto tem no mundo real o produto tem um nome tem eu vou declarar aqui private string nome o produto tem uma marca tem private string marca o produto ele tem ele tem um código de barra tem vou botar aqui private código barra vou colocar como inteiro o produto ele tem um preço tem então veja eu juntei juntei todos os atributos que representam um produto então na orientação objeto cada classe vai ser a representação da entidade de um mundo real então aqui eu declarei o nome a marca o código de barra e o preço de um produto que agora no meu sistema o produto vai ser representado por esses atributos beleza então eu não preciso criar uma única classe e juntar tudo aqui não eu crio uma representação de uma entidade do mundo real vocês vão estudar isso só que aqui no Java eu precisei criar classe disse que cada atributo desse aqui é privado quando eu faço isso eu estou dizendo o que? eu estou dizendo que esses atributos eles só vão poder ser manipulados dentro da própria classe dentro da própria abstração da representação para ele ser trabalhado fora eu tenho que criar métodos ou seja funções que vão acessar esse atributo e vão deixar ele acessível então são os atributos get set vocês vão estudar isso também não se preocupem vou usar um atalho aqui para criar eles e esses atributos aqui são métodos que vão ser criados na minha classe métodos que vão acessar esses atributos e vão me dar as informações que eu preciso de determinado objeto aí você vai dizer pô professor é grande a classe é grande deu muita coisa toda a maioria não é obrigado você fazer todos os get set aqui eu fiz só por uma questão de exemplo mas toda a classe no Java vai ser mais ou menos assim bem verbosa que essa é a palavra que eu quero dizer como é que seria essa mesma classe no Kotlin é só só para vocês verem vou criar essa classe no Kotlin então order Kotlin class produto o que é que um produto tem aí aqui em cima do lado do nome eu já digo quais são os atributos de um produto aí eu já digo o produto ele vai ter um nome o produto ele já vai ter uma marca o produto ele vai ter um código de barra e o produto ele vai ter um peso pronto pessoal acabou essa classe aqui é a mesma coisa dessa classe aqui então veja a diferença ok com uma linha de código eu criei uma classe que representa um produto que eu criei com todas essas linhas de códigos aqui no Java e isso aqui é uma das grandes vantagens não é só isso isso aqui é uma das grandes vantagens do Kotlin você vai dizer professor e os métodos get set pessoal o Kotlin já entende que tudo isso aqui vai ter método get set eu não preciso criar os métodos ele cria para mim internamente então a forma de você criar um código é totalmente diferente mais opa Paulo dá sim Paulo com certeza aí ó isso mesmo ele ficaria como uma tabela só que aí ficaria como uma tabela de uma única dimensão que ela vai crescendo nas colunas não nas linhas e aí só para você ver vou fazer um exemplo disso aí que você falou imagina que eu quero criar um array para armazenar produtos eu vou até para o Kotlin porque vocês viram aqui a vantagem né não vou me ater aqui isso é pessoal a gente não está vendo nem 2% do Kotlin ok isso aqui é só o basicão é eu vou aqui o produto deixa eu apagar esse código que a gente fez aqui vamos imaginar que eu quero criar um array ou seja uma variável que armazena 10 produtos então eu posso fazer var produtos recebe array e vai armazenar tipos do tipo produto eu quero armazenar 10 produtos e todos os produtos vão ser inicializados com o valor nulo beleza ele vai deixar eu inicializar com o nulo vou fazer assim deixa eu criar um array mais específico aqui vai dar um erro aqui porque ele vai pedir para eu passar os parâmetros aí deixa eu só atribuir aqui outra coisa importantíssima no Kotlin eu posso ter atributos opcionais então fazendo isso aqui do lado da variável eu digo esse valor aqui por padrão vai ser vazio esse valor por padrão vai ser vazio esse valor vai ser zero esse valor vai ser 0.0 aí vejam aqui eu criei um array com 10 produtos e dentro dele eu criei vários produtos dentro dele ok aí agora eu posso acessar essas informações dos produtos por exemplo produtos acesse a posição 0 do array acesse o valor do código de barra e guarde o valor 1 por exemplo opa então eu estou acessando o produto da posição 0 do array e guardando o código de barra 1 1 lá dentro daquele produto ah eu quero acessar o produto 1 então vem aqui acessa o produto 1 acessa o código barra dele e guarda o valor 222 então tem como a gente fazer essas informações e guardar esses valores beleza lembrando que tudo isso que a gente está vendo aqui é só para deixar a cabeça de vocês aí fervendo para esse semestre é uma coisa que eu sempre gosto de fazer vocês sabem nas aulas deixar a cabeça de vocês fervendo para a próxima aula e como a gente está bem pertinho de começar então já espero que vocês já comecem a ver essa aula de hoje e já comecem a revisar programação pega aí Python vai fazer alguns exercícios vai brincar um pouquinho com a programação porque eu acho que isso aí é muito importante principalmente na área da tecnologia exatamente foi o que eu pensei tirar essa ferrugem que a gente nas férias gosta de dar uma descansada então algumas coisas ficam ali na nossa mente mas é como andar de bicicleta olhou o código parece que volta tudo à tona e a gente já começa a ver com outros olhos aquilo ali beleza para a gente finalizar pessoal eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos onde usar o Kotlin exatamente e o pior que na programação não é estudo isso aí é uma coisa que a gente faz direto até a gente se levantar e andar de novo é isso mesmo vamos lá isso é o divertido da programação se não não era divertido desse jeito então olha lá pessoal onde usar o Kotlin o professor só falou do Kotlin achei legal não achei muito legal mas onde é que eu vou usar essa linguagem uma linguagem nova 2016 uma linguagem que ainda tem muito a evoluir pessoal vocês podem usar Kotlin para criar servidores web ok um dos servidores mais conhecidos web hoje uma das tecnologias que se criam serviços para o servidor mais usados hoje é o Spring o Spring é um framework Java da linguagem Java que você consegue criar recursos para back-end de forma muito segura escalável fácil de manter ele tem várias especificações embaixo dele ele é como se fosse um guarda-chuva que tem várias especificações e você hoje programa com ele em Java só que você consegue também programar em Kotlin com ele então em Kotlin você consegue também programar para o Spring e como vocês viram dá para facilitar bastante boa parte da programação muita gente no mercado está começando a usar essa tecnologia não estou dizendo que o Java jamais estou dizendo aqui que o Java vai morrer porque muita gente diz eita lançou o Kotlin o Java vai morrer a gente vai perder a tecnologia Java não isso não vai acontecer o Java está evoluindo também mas muitos programadores estão optando para usar o Kotlin também no servidor então dá para usar com o Spring como eu falei para vocês o Kotlin hoje é a linguagem oficial do Android ok então se você vai desenvolver para o Android nativo ok não estou falando de forma multiplataforma você vai usar pode usar Java ainda? pode com certeza mas o Kotlin hoje é a linguagem oficial JavaScript muitos programadores JavaScript também podem usar o Kotlin para depois exportar para JavaScript então você pode programar tudo em Kotlin e depois buildar aquele código que você fez em JavaScript fica bem legal e para ciência de dados o Kotlin também já tem uma força gigantesca aí na parte de ciência de dados então você pode usar o Kotlin direto no Jupyter para você criar os seus códigos de ciência de dados vocês viram que o Kotlin ele é bem parecido com 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 o Python em algumas coisas então fica bem fácil de você declarar e usar algumas funções aqui para também utilizar a ciência de dados antes de finalizar só mostrar a vocês aqui o Kotlin sendo usado no Android então criei uma aplicação eu sabia que não ia dar tempo então ontem eu criei bem rapidinho aqui uma pequena aplicação em Android para vocês verem aqui como usar o Kotlin direto no Android Studio você vê aqui eu criei algumas classes que representam aqui minhas telas no Android cada tela eu sei que para muitos isso aqui vai o professor está mostrando isso porque só para a gente ver realmente o ambiente de programação Android quem tem interesse e cada tela no Android ela é composta de uma de um código né KT uma classe KT que é Kotlin aqui a gente cria todo o código daquela tela e todo o visual da tela é criado em um XML então veja que interessante todo o visual da tela os botões tudo isso aqui é criado arrastando e soltando aqui você vai criando a sua tela separado do código então você pode criar isso aqui ele vai gerando aqui esse XML para você e você vai gerando sua tela e a tela ela se comunica com a classe porque é aqui na classe que você vai declarar as variáveis e vai obter as informações digitadas na tela beleza então são dois arquivos uma classe para criar a lógica e uma um arquivo XML para criar a tela na verdade Paulo isso é uma coisa interessante foi bom você ter perguntado na verdade dentro do app ele não é um XML o XML ele é para facilitar para o desenvolvedor então por exemplo você desenvolvedor em vez de ficar criando código ele você arrasta e solta e ele cria um XML e aí na hora que você compila o app olha o que acontece isso é fantástico você vem aqui vamos aqui pronto aqui eu tenho uma caixa de texto é um edit de texto nome para o cara digitar o nome dele isso aqui no XML é esse edit de texto aqui ok então eu liei isso eu arrastei e soltei aqui eu vim aqui texto plain texto arrastei e soltei e ele gera para mim esse XML aqui com edit texto aí aqui na classe o que acontece aqui na classe eu uso essa funçãozinha aqui find view by id aí o que acontece na hora que eu uso essa função o Kotlin entende o que eu vou lá no XML então ele vai lá no XML é de adicionar contato veja que eu botei um ID um nome dei um apelido e esse apelido eu dei aqui no XML para quem? para esse campo veja aqui que eu dei um apelido a ele aí na hora que eu uso find view by ID a minha classe vai lá lei todo esse XML lê isso aqui layout width lê essas propriedades e cria para mim um objeto e armazena nessa variável aqui edt nome então olha que fantástico você cria a tela toda arrastando e soltando e depois o próprio Kotlin o próprio Android vai lá no XML lê aquelas configurações e instancia o objeto e armazena na variável então isso ele faz só com essa função find view by ID então isso é o que é fantástico no Android também beleza isso mesmo isso mesmo Paulo então isso é fantástico é muito interessante todos esses processos aí só para vocês verem aqui essa aplicação foi criada toda em Kotlin você pode ver aqui que eu não criei uma base para ela no Java para a gente ver mas deixa eu tentar executar aqui para a gente vocês virem ela executando então pessoal enquanto ele está executando aqui era isso que eu queria trazer para vocês ok hoje esse momento da gente refletir na programação esse momento da gente ver que é importante executou aqui vamos ver está a telinha aqui então a gente vem aqui clica no botãozinho mais vem aqui digita por exemplo João João arroba e-mail.com cadastrou ele vem aqui lista e a gente vai adicionando aqui e ele vai cadastrando aqui para a gente então era isso que eu queria trazer para vocês pessoal para a gente ver e relembrar a parte de programação vocês que vão começar agora pessoal que está do P1 quem está do P1 quem está no P2 P3 vai haver muita programação esse semestre então é bom a gente tirar esse ferrugem e dar uma olhadinha relembrar as condições básicas as informações básicas e amanhã já deixando aqui aquela propaganda amanhã a gente tem outra palestra de manhã às 9h20 que vai ser sobre APIs então vou criar um API hash vou explicar o que é um API e vou criar um API hash com vocês na linguagem Golang que já é outra linguagem de programação ok beleza pessoal show de bola professor Tiago muito bom mesmo muito bom espero que o pessoal quem assistiu esse mini curso já começou acelerado e isso é muito bom porque vai ser a pegada do semestre inteiro muito muito aprendizado muita prática você vê o tempo passou muito rápido então praticamente duas horas né começou um pouquinho depois das oito e meia já são dez e vinte e a gente nem percebeu o tempo passar parabéns pela sua pelo seu mini curso eu realmente espero que todos os participantes tenham aproveitado muito com certeza aproveitar já estão pensando aí como é que vai como é que vão lidar com as novidades do semestre né e eu quero também agradecer aí a presença de todos vocês foram trinta quase quarenta alunos né durante o tempo inteiro presente assistindo participando muito bom e isso é muito legal para a gente que preparou esse momento com muito carinho para vocês com muita assim dando muita importância para essa para esse retorno né e vamos seguir em frente como professora Tatiana disse lá na abertura vamos seguir porque tem muita coisa nova muita muita coisa importante para acontecer durante semana tá bom professora sim Thiago obrigado professor Wallace né também pessoal né todos os alunos né brigadão aí pela presença e vamos vamos que vamos 2020.2 vai ser maravilhoso aí para a gente show de bola Thiago muito feliz aí pessoal espero que vocês tenham gostado aproveitem aproveitem mesmo tem muitas palestras legais tem muitos minicursos interessantes aproveitem cada momento como eu coloquei lá na abertura né a gente fez esse evento com muito carinho para vocês então participem a participação de vocês é muito importante tá e não se esqueça de se inscrever para poder ter o certificado Thiago obrigado mais uma vez o Wallace também e vamos em frente tá pessoal beijo grande essas são as aulas vamos começar as aulas de uma forma diferente vamos com certeza valeu professora obrigado ok pessoal vou encerrando aqui a gravação vamos lá vamos lá vamos lá